Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Em busca de alternativas, ministro do Trabalho vai a Rio Grande para tentar reverter desemprego no polo naval após demissão em massa. Cresce mobilização na Assembleia em torno da votação do pacote de medidas do Palácio Piratini. Com economia em crise, aumenta a procura pelo comércio popular para compras de fim de ano. Prefeitura de Porto Alegre volta atrás e anuncia desconto na antecipação do IPTU. E as alegrias das crianças que começam a receber os presentes da tradicional campanha Papai Noel dos Correios. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Uma reunião entre representantes dos trabalhadores do polo naval de Rio Grande, no sul do estado, e o presidente Michel Temer. Esse é o principal objetivo do ministro do Trabalho. Ronaldo Nogueira esteve hoje em Rio Grande após a demissão em massa de mais de 3 mil funcionários da empresa que administrava o estaleiro do município. Ele promete medidas para tentar amenizar o impacto do desemprego na cidade. O ministro ressaltou que veio à cidade mostrar solidariedade e também viabilizar ações concretas para minimizar as dificuldades dos desempregados. Disponibilizar de ações concretas. A primeira, a vinda do ministro. A segunda é criar dentro das estruturas do Ministério do Trabalho condições para atender esses trabalhadores nesse momento de dificuldade. Nós haveremos de dar o atendimento para os trabalhadores, tanto no encaminhamento do seguro-desemprego com eficiência, com agilidade, como também no sentido de tentar uma realocação no mercado de trabalho. Além disso, o ministro relatou também que nas reuniões em que participou, solicitou que as rescisões e o vale alimentação sejam garantidos e que a empresa, junto com o sindicato e o ministério, trabalhem com a possibilidade de realocação destes funcionários, privilegiando os que residem em Rio Grande. Por quatro meses o pagamento do vale refeição. A empresa está estudando a disponibilização de um recurso para investir na qualificação profissional para esses trabalhadores, no sentido de que eles possam melhorar as suas habilidades e buscar outras ocupações no mercado que ofereçam. O representante do governo ressaltou ainda as ações conjuntas que estão sendo realizadas para tentar, dentro do possível, buscar alternativas de recuperação do setor naval. É fundamental a ação conjunta. O prefeito, como a comitiva, está indo à Brasília. O presidente do sindicato está indo comigo hoje à Brasília para que, numa reunião com o governo federal, nós possamos buscar alternativas para que o setor encontre caminhos de recuperação e, ali na frente, a empregabilidade possa voltar. O Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul recuou 1,7% no terceiro trimestre de 2016 em relação ao mesmo período do ano passado. Conforme a Fundação de Economia Estatística, esta foi a menor retração desde o segundo semestre de 2015. O destaque ficou por conta da redução da queda do PIB do comércio gaúcho. Também houve retração de 4,6% no desempenho da indústria e de 1,6% no setor de serviços. Já o PIB da agropecuária cresceu 2,1%. E o dia hoje foi de protestos no centro de Porto Alegre contra o pacote do Palácio Piratini, que tramita na Assembleia Legislativa. ...e a sede do governo sitiada. O clima em frente à Praça da Matriz era de tensão. Inúmeros servidores da segurança pública e também de fundações ameaçadas de extinção pelo governo Sartori protestaram contra as medidas que tramitam na Assembleia. Um boneco representando o governador foi queimado em frente ao Palácio. Procurado pela reportagem, o Executivo não quis se pronunciar sobre a manifestação dos funcionários públicos. E a antecipação da votação desses projetos do governo na Assembleia para esta semana ainda depende de acordo entre os deputados. Na reunião de hoje da mesa diretora com os líderes dos partidos, não houve consenso. A reunião foi movimentada, servidores na entrada da sala da presidência e deputados das bancadas representadas na Assembleia Gaúcha. Até o secretário da Fazenda do Estado, Giovanni Feultes, passou para uma visita de cortesia. Mas na reunião das lideranças hoje, o pacote do governo Sartori não foi pauta. Havia a expectativa da antecipação da votação que poderia iniciar por alguns projetos já nesta quinta-feira. Mas, para isso, o governo busca as assinaturas de 37 dos 55 deputados. O que ficou confirmada hoje foi a publicação dos projetos do pacote no diário oficial. Se houver acordo de liderança, que podemos também fazer uma reunião extraordinária. Também o líder do governo está construindo nessa casa, não faz parte da questão da presidência. Eu posso convocar uma reunião extraordinária de toda a liderança para decidir a pauta. Mas, por enquanto, não tem nada articulado, não tem nada ainda programado. Eles estão conversando entre os deputados. Ao final da reunião, a presidente recebeu um grupo de servidores da Fundação Piratini que entregou um abaixo-assinado com mais de 11 mil assinaturas contra a extinção da TVE e da FM Cultura. Junto, representantes de 300 entidades da sociedade civil, da música, teatro, cinema e arte entregaram documento que também pede a manutenção das emissoras. Silvana Kovati disse que vai distribuir a informação sobre os documentos aos demais parlamentares da casa. O pacote apresentado pelo governo Sartori e a Assembleia Legislativa atinge vários setores da administração estadual. Na área da segurança pública, hoje a gente mostra que estão entre as propostas a retirada da Brigada Militar da Guarda Externa dos Presídios e a alteração da idade para a reserva compulsória dos brigadianos. O pacote propõe medidas administrativas, como a restrição com prazo para a cedência de policiais militares a outros setores do governo. Ainda acaba com a obrigação da Brigada Militar de fazer a guarda externa dos presídios gaúchos e propõe o corte pela metade dos 10 departamentos atuais e a redução de 34 para 20 subdivisões na Secretaria de Segurança Pública. E devolvemos, tanto para a Polícia Civil quanto para a Brigada Militar, mais ou menos 70 servidores para os dois. E queremos até março do ano que vem, uma vez aprovado esse conjunto de medidas, devolver mais 200. Não é devolver para a Brigada e para a Polícia, é devolver para a rua. Os brigadianos, no entanto, estão preocupados com as mudanças que atingem a aposentadoria, como o aumento do limite de idade para ingresso na reserva, que dos oficiais passa para 65 anos e dos praças para 60 anos. Também propõe aumentar a idade para a reconvocação de militares que já estão aposentados, oficiais até os 70 anos e praças até os 65 anos. E ainda, à medida que aumenta em média 3 anos a prestação de serviço pelo militar, com o fim da licença especial, que era incorporada na aposentadoria. Para a Associação dos Oficiais da Brigada, ao invés de fortalecer o policiamento nas ruas, estas propostas desestimulam quem está na ativa. Ninguém é capaz de assentir com a ideia de que um policial militar com 58 anos de idade possa fazer um enfrentamento qualificado ao tráfico de drogas. Ou um bombeiro com 58, 60, 65 anos de idade, seja capaz de retirar alguém de um prédio em chamas, de fazer um socorro com qualidade. Então, essa renovação de quadros, essa inclusão de efetivos, e esse cuidado com o militar na reserva, nada mais é do que a compensação de uma vida de privações de restrição em favor desta mesma sociedade. Agora é preciso que as pessoas entendam que não é um tratamento de privilégio, é um tratamento de prerrogativa. O governo justifica que as medidas não têm impacto imediato para os servidores e que o sacrifício contra a crise financeira deve ser de todos. A longevidade média do gaúcho é 77 anos. Então, e as aposentadorias em algumas das instituições da segurança pública se dão com 40 e poucos anos. O comandante da Brigada Militar vai se aposentar agora com 53 anos. Por que ele quer? Não, porque ele bateu na compulsória. E, se Deus quiser, ele vai viver até os 90 e poucos anos. Então, como suportar, como o povo gaúcho vai suportar uma aposentadoria de 40 anos? Então, eu sei que o ideal seria trabalhar menos, etc., etc., mas não tem outro caminho, não adianta querer inventar a roda. Se as pessoas vivem mais, tem que se aposentar mais tarde. As principais federações empresariais do Estado divulgaram um manifesto de apoio ao pacote de medidas do Palácio Piratini. As entidades apresentaram um estudo encomendado ao Instituto de Pesquisa de Opinião que revela que quase 60% dos entrevistados já ouviu falar sobre o conjunto de medidas encaminhado à Assembleia. Mais de 54% aprovam a mudança na forma de pagamento da licença-prêmio aos servidores públicos. E quase 74% concordam que o sindicato deve pagar os seus nomeados. Outros 60% são favoráveis ao pagamento prioritário dos servidores que ganham menos. E 80% aprovam a mudança na data de pagamento do funcionalismo, mesmo que para isso seja necessário alterar a Constituição Estadual. Além disso, quase 90% dos entrevistados são favoráveis à redução de despesas do Judiciário e do Legislativo. E mais de 76% defendem a mudança no repasse para os demais poderes, o chamado duodécimo. O Estado não está prestando o serviço que todos os senhores gostariam que fosse prestado naquelas áreas que a população identificou como essenciais, que é a área da saúde, que é a área da segurança, que é a área da educação. Nós temos visto hospitais fechando, nós temos visto o nível de insegurança nas ruas, Porto Alegre, inclusive é ícone nesse sentido, por quê? Porque o Estado não está tendo essa capacidade de prestar o serviço adequado naquilo que a população considera que ele é essencial. A pesquisa ouviu 1.500 pessoas em todo o Estado, sendo 648 na região metropolitana. 65% dos entrevistados disseram que estão satisfeitos em morar no Rio Grande do Sul, mas concordam que o Estado mudou para pior nos últimos anos. Outros 61% consideram o desperdício de dinheiro público o principal problema. Começou nesta terça-feira a greve do Magistério Gaúcho. Os professores protestam contra o pacote de reestruturação do Estado encaminhado pelo governo Sartori à Assembleia. Algumas escolas, como o Instituto de Educação Flores da Cunha e o Colégio Protássio Alves, em Porto Alegre, não tiveram aula. Em nota, a Secretaria da Educação classificou a medida de equivocada e inoportuna, porque prejudica o encerramento do ano letivo, mas disse confiar que os professores encerrarão o semestre na data prevista. A greve segue até a votação do pacote de medidas contra a crise financeira na Assembleia Legislativa. Tempo firme e poucas nuvens na região metropolitana nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, o calor diminui, máxima de 27 graus. A temperatura se repete em Novo Hamburgo, que também vai ter um dia com predomínio de sol. Mesma condição no litoral norte. Os termômetros marcam entre 18 e 26 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja a entrega de presentes da campanha Papai Noel dos Correios. E depois do intervalo, aumenta a procura pelo comércio popular para as compras do final de ano. É daqui a pouco. Amanhã, o sol predomina em todo o norte do estado e as temperaturas ficam mais agradáveis na serra. Máxima de 23 graus em Caxias do Sul. Passo Fundo vai ter um dia de tempo firme e poucas nuvens, com termômetros variando dos 15 aos 25 graus. Previsão de tempo firme também no noroeste. E o calor diminui um pouco. A temperatura não deve passar dos 27 graus em Ijuí. Estudantes protestam em Porto Alegre contra a PEC do Teto de Gastos. Nesta manhã, manifestantes colocaram fogo em uma barricada de pneus e entulho para bloquear a Avenida Bento Gonçalves, na Zona Leste, em frente ao campus do Vale da URGS. O batalhão de choque foi chamado para dispersar o ato. A PEC 55, que limita os gastos públicos por 20 anos, foi aprovada hoje em segundo turno pelo Senado. Agora depende apenas de sanção do presidente Michel Temer para entrar em vigor. Os municipários de Porto Alegre estão em estado de greve. A medida aprovada em Assembleia na tarde de hoje vale até o dia 20 de dezembro, data prevista por lei para quitação do 13º salário. Caso a prefeitura não faça o pagamento em dia, a categoria pretende paralisar as atividades a partir do dia 21. E para quitar o décimo, o prefeito José Fortunati voltou atrás. Decidiu autorizar o desconto para quem pagar antecipadamente o IPTU. Em entrevista coletiva, o prefeito José Fortunati anunciou o desconto de 12% para o pagamento antecipado do IPTU até o dia 2 de janeiro. O índice é o mesmo concedido nos últimos três anos e só vale para o pagamento em parcela única. O que é usado desde 1989 é a lei complementar que criou o IPTU. E dentro da lei que criou o IPTU já havia previsão do desconto no mês de janeiro. E de lá para cá, esta lei tem sido utilizada para conceder o desconto do IPTU no mês de janeiro e no mês de fevereiro. É possível conceder-se em janeiro e fevereiro, mas eu estou concedendo somente no mês de janeiro, que é o que me compete. O prefeito explicou que retirou da Câmara de Vereadores a proposta de mudança na lei orgânica que permitiria o pagamento parcelado do 13º salário dos servidores, porque teve o indicativo de que o projeto seria recusado no plenário. A antecipação do IPTU, segundo Fortunati, é a única alternativa do Executivo para pagar o 13º e garantir o salário de dezembro dos servidores. A medida contraria o pedido do prefeito eleito, Nelson Marquesan Júnior. O prefeito eleito está tomando as medidas que competem a ele a partir de 1º de janeiro. Inclusive, o próprio envio da reforma administrativa para a Câmara, que ele solicitou que eu enviasse. Eu vou enviar sem qualquer questionamento, porque diz respeito ao mandato dele. O que diz respeito ao meu mandato, até 31 de dezembro de 2016, eu estarei executando com toda tranquilidade. Com a antecipação do IPTU, a prefeitura espera pagar o 13º dos servidores até o dia 22 de dezembro e o salário de dezembro até o dia 30. A quarta-feira vai ser ensolarada e quente no Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, a temperatura fica um pouco mais baixa que hoje e chega aos 27 graus durante a tarde. O calor vai ser mais intenso em São Borja, que vai ter um dia de céu claro e máxima na casa dos 20 e 9. Em Alegrete, tempo firme e grande variação térmica. Depois de um amanhecer com mínima de 12, a tarde a máxima atinge os 20 e 7 graus. Amigo secreto, presentes, lembrancinhas de Natal e aquela roupa branca para a virada do ano. São vários os motivos que fazem as pessoas correrem para o comércio em dezembro. Na capital, quem quer economizar encontra uma saída no comércio popular, um setor que apesar da crise, continua crescendo. O Centro Popular de Compras na região central da capital recebe cerca de um milhão de pessoas por mês. Em dezembro, esse número deve aumentar em até 50%, devido às festas de Natal e Ano Novo. O motivo para tanta procura é um só. Pelo preço. Vale a pena? Vale. Os melhores preços, a qualidade que tem aqui na Pop Center e os presentes de Natal, né? No local, é grande a variedade de produtos com preços para todos os tipos de bolso. Roupas, brinquedos, acessórios e até perfumaria podem ser encontrados por 20, 15, 10 reais. Aqui não tem sacola que vai dizer que você é rico. Não tem nada que identifique poder econômico. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas que querem comprar uma roupa, um calçado, um brinquedo, elas vêm aqui e isso não está agregado ao preço. A Avenida Voluntários da Pátria, também no centro de Porto Alegre, é um tradicional ponto do comércio popular, com dezenas de lojas e movimentação constante. Para este economista, esse tipo de varejo tem impacto significativo na economia. O mercado popular, quem sabe, seja um mercado que os empresários e os comerçantes mais valorizam, porque ele é constante. É um momento muito delicado, mas os empresários, através das ofertas, das liquidações e do marketing muito forte, ele está chegando justamente nesse mercado popular. Quem quer economizar já sabe onde encontrar produtos mais baratos, mas tem que ter paciência para caminhar de loja em loja, pesquisar preços e enfrentar fila no caixa. Mas para quem busca pagar menos, vale a pena. Na região central do estado, a quarta-feira vai ser de tempo firme. Em Santa Cruz do Sul, o céu fica parcialmente nublado e a máxima chega aos 27 graus. Em Santa Maria, o dia fica ensolarado e os termômetros marcam entre 15 e 27 graus. Máxima de 27 também em Cachoeira do Sul, onde o sol aparece entre poucas nuvens. E veja depois do intervalo a emoção das crianças que começam a receber os presentes da campanha Papai Noel dos Correios. Nós já voltamos. Predomínio de sol e temperaturas agradáveis na região da Campanha, nesta quarta-feira. Em Bagé, a temperatura varia dos 11 aos 23 graus. Em Pelotas, o céu fica parcialmente nublado e a máxima chega aos 27. Já no litoral sul, os termômetros não sobem muito. Apesar do tempo firme, a máxima não passa dos 24 graus em Rio Grande. A ideia partiu de jovens pesquisadores. Eles queriam abrir novos horizontes para agricultores familiares que já garantem alimentos de boa qualidade na nossa mesa. E se o produto é bom, também é importante cuidar da gestão para ter sucesso no mercado. Quem nos mostra este trabalho, desenvolvido lá em Cachoeira do Sul, na região central, é a TV Cachoeira. Desde o início, a ideia do grupo sempre foi mostrar o potencial que a agricultura familiar de Cachoeira do Sul tem. Para isso, os pesquisadores levaram para o Espaço Orelhinha, na Praça José Bonifácio, a primeira feira de comercialização para encerrar o curso de gestão financeira oferecido para eles, os agricultores. A ideia também é fazer com que esse projeto, a feira, ela possa ser um projeto itinerante, né? Depois, daqui para frente, a gente possa estar desenvolvendo a feira em outros bairros do município de Cachoeira do Sul. O trabalho atendeu o gosto das meninas. Estou levando alface, estou levando cebola, algumas coisinhas, mas boa, bonita, bom para incentivar. E o preço também, e o preço bem acessível. Feliz estão os protagonistas da história. O seu Hernani conta que aprendeu com o pai o sistema de produção de todos os alimentos. Com muito orgulho, mostra o que está à venda. Os legumes minimamente processados são frutos de especializações que começaram no ano de 2012. De lá para cá, o agricultor vem acumulando conhecimento. Eu sou agricultor desde pequeno, mas eu queria ter descobrido a agroindústria, os alimentos que a gente produz, eu tinha descobrido antes. A gente foi descobrir agora, mas nunca é tarde, né? Então a gente está muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Quem também está satisfeito com a oferta do curso de gestão financeira é o Ademir. Eu aprendi conhecimentos que a gente só tinha dentro da propriedade e não fazia as contas direito e o concurso abriu para ver o ganho que a gente tem na propriedade, que a gente fazia só por cima. O objetivo da universidade não é só produzir conhecimento acadêmico, é também conseguir fazer com que esse conhecimento acadêmico, ele seja compartilhado também com a sociedade. Esse diálogo, compartilhar conhecimentos com os agricultores, porque o curso de administração, ele tem um foco no rural e agroindustrial. Começou hoje em Porto Alegre a entrega de presentes da tradicional campanha de Natal dos Correios. Realizada há mais de 25 anos, a ação permite que milhares de pessoas adotem cartinhas para atender o desejo de crianças carentes. Uma rede de solidariedade que contagia e transborda carinho. Para as crianças pobres do bairro Rubemberta, na zona norte de Porto Alegre, o Papai Noel chega na van dos Correios. E para as crianças pobres do bairro Rubemberta, receber o Papai Noel na própria escola é uma emoção e tanto. Ai, ansiedade. Muita? Sim. Neste ano, o ponto de cultura do bairro foi escolhido para a festa, mas os Correios já estão trabalhando para entregar as 32 mil cartinhas que foram adotadas em todo o estado. Em Porto Alegre, 15 mil cartinhas recebemos aí para os padrinhos aí já adotados também. Toda crise que o país está enfrentando, o povo sempre quer ajudar as crianças, né? É uma alegria muito grande ver o sorriso no rosto de uma criança, né? O Kelvin pediu um skate e ganhou. E prometeu brincar junto com os amigos. E a Carla ganhou o boné que tanto queria. O sentimento agora é outro. Alegria? Legal. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Segunda edição. Segunda edição. Apoio Banrisul. O Grande Banco do Sul.